Sempre essa metáfora que a luta nos dá, que a luta nos traz as artes marciais ou o ato de acontecer uma luta, principalmente no nível do MMA, como eu já expliquei num áudio, referente ao que justiça que há ali, como metáfora das coisas que acontecem no MMA com relação às coisas que acontecem na vida da sociedade, ou o que seria uma sociedade de mercado, por exemplo, a gente percebe quando justiças do tipo aposentadoria do Patricoté ter ocorrido com o Tiago Alves, da maneira que ocorreu, sendo que Patricoté nunca foi assim, ele teve o seu auge ali na juventude, quando foi desafiante do Anderson Silva, e enquanto o Tiago Alves, também na mesma época, que já faz bastante tempo, são lutadores que tiveram seu auge na década passada, quando se tornaram desafiantes ao cinturão, o Tiago Alves dos 77 quilos e o Patricoté dos 84, mas que, depois disso, eles nunca conseguiram voltar, e sempre uma inconstância na carreira, então nada mais justo do que ter sido a aposentadoria, e numa grande luta, porque quando começou a luta eu pensava nisso, pensei, mas essa luta super bem casada, porque com essas características, apesar de, eu acho que ser a categoria ideal dos dois nos 77, só que ambos lutaram em categorias diferentes, o Tiago Alves na categoria de baixo nos 70, e o Patricoté na categoria de cima nos 84, apesar disso, eu acho que eles se encontram, de fato, nos 77, como a melhor categoria para ambos lutarem, e ser uma luta incrível, ser uma ótima luta, superando as expectativas, já que ambos não costumavam fazer lutas muito interessantes nos últimos tempos, inclusive com as derrotas, é bem relevante isso que aconteceu, dele encerrar a carreira contra o Tiago Alves, por mais que o Tiago Alves tenha vencido, então ele sai ali meio que pela porta lateral, fica naquele meio termo ali, parece bem justo, e por isso que eu acho que também fizeram uma boa luta, porque ele estava solto, porque era a última luta de qualquer forma, e o Tiago Alves estava lutando mais solto, porque não estava perdendo tanto peso, então para ele isso também fez com que as coisas combinassem de tal forma que a luta aconteceu dessa maneira, você vê que é uma junção de fatores que geram um fenômeno, que as coisas não são assim, isso ou aquilo, mas tem uma junção de coisas e o momento faz o fenômeno, mais do que tudo, isso é importante, esse ser humano que nunca se banha no mesmo rio, esses exemplos são um pouco disso, e do que a sociedade, inclusive no seu mecanismo de submissão à sua própria condição, e daí sim vai entrar a questão de criação do Estado e tudo isso, e essas coisas que geram seus grandes problemas que discutimos recorrentemente, mas entender que a metáfora da luta, quando ela nos apresenta essas peculiaridades, os seus méritos, ou a sua forma mesmo de se representar e de se fazer, acho que a justiça está ligada a isso, a justiça, por isso que ela é cega, porque se ela fosse sujeita aos valores que nós empregamos as coisas, de acordo com a nossa subjetividade, e não pela junção de coisas que formam um fenômeno, ou seja, a gente simplifica tudo por uma visão, às vezes, de uma carência proporcionada pela nossa própria capacidade cerebral, por isso que a gente deve tomar cuidado com isso, e focar justamente, porque a metáfora é importante nesse sentido, porque é um bom exemplo de como realmente funcionam as coisas na vida.